Música Queria chamar também a professora doutora Mariana Porto Zambon, também da Unicamp, também tem mestrado, doutorado pela Universidade de Campinas e atualmente é professora doutora da Universidade aqui de Campinas, na área ambulatorial, com ênfase na saúde da criança e adolescente. Tem uma experiência vasta com urgência e emergência e no momento atuando principalmente com o tema da obesidade, suas complicações metabólicas, composição corporal e antropometria. É responsável pelo Ambulatório de Obesidade da Unicamp, do HC da Unicamp, da obesidade da criança e do adolescente. Bom dia. Então, assim, como vocês já viram, eu aqui fui convidada para falar um pouco dos problemas que a obesidade traz, mas, na verdade, num fórum que falava de doença. E, na verdade, o que eu acho é que a gente não é para criar doença em obesidade. A gente precisa entender um pouco como o mundo evoluiu para a gente entender o que está acontecendo hoje. Porque, na verdade, gente, comer e brincar tem que ser um prazer em todas as faixas etárias, não só na pediatria, no adulto, no adolescente, no todo mundo. A gente sai, hoje em dia, depois de velho, a gente sai para onde? Para ir em um restaurante ou para ir em uma festa, comer a comida que alguém fez ou participar de alguma atividade. Então, hoje em dia, a gente já faz, vamos andar de bicicleta, vamos andar de outras coisas, ou vamos jogar videogame na casa de fulano. Então, esses prazeres a gente não pode perder. Mas o mundo evoluiu de uma certa forma, que a gente tem aí um grande número de pessoas que estão, diria, acima do peso, ou obesas, o que a gente for. E isso está trazendo uma série de complicações para a nossa sociedade também. Com doenças mais precoces, com as doenças cardíacas, os diabetes, já sendo vistos na pediatria e, principalmente, na adolescência. Então, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, e eu vou dar um pouquinho mais de número do que ficar nesse nosso dia a dia, que foi comentado até aqui. Então, esse artigo é um artigo que eu acho muito bacana, que é de uma australiana, que ela pensa que, na verdade, ela discute o que é a obesidade na criança. 50 anos. Então, há 50 anos atrás, sempre foi o nosso objetivo, aqui embaixo, resolver o problema da alimentação, do vestimento e da saúde das pessoas. Só que a gente tem que pensar nesse ganho alimentar, convivendo na mesma sociedade de desnutridos e obesos. Se a gente não pensar nisso, nós não vamos poder chegar para uma saúde mais para frente. Então, é um artigo muito bacana, ele faz uma revisão do que nós já sabemos sobre o excesso de peso e o que nós teremos que saber para os próximos anos. Na verdade, a gente acha que sabe muito, só que a gente não resolve nada. E esse trabalho mostra aqui para a gente que, na verdade, obesos sempre existiram. Ela traz desde 1900, você vê que até 1960, a gente mantém uma prevalência de obesidade por volta de 4% a 5%. Quando chega por volta de 1960, 1970, a gente tem esse boom. Então, na verdade, nós mudamos. Nós mudamos a alimentação, a atividade física, as doenças. Isso tudo mudou e a gente precisa entender o que é isso. Como nós vamos fazer para resolver outro problema? Eu deixo aí para o pessoal tentar, porque eu ainda não consegui. E, na verdade, quando a gente vê a obesidade no mundo, então, esse trabalho do Lancet de 2014, o Lancet saiu uma série de reportagens sobre obesidade no final de 2014. Então, tem uns artigos bem bacanas, quem gosta de ler, ele fala do problema no mundo e, às vezes, algumas relações aqui no Brasil também. Então, assim, quanto mais azul escuro, menor a prevalência de obesidade e ele vai caindo para o azul, depois o amarelo menor e o vermelho os maiores. E a gente vê que o azul, claro, é por volta de 5%, que era aquilo que a gente via em 1900. E o que a gente vê é que, tanto em países menos desenvolvidos e mais desenvolvidos, a gente vê graus diferentes de obesidade. Então, para dar alguns exemplos, a gente vê a Europa, que a gente vê tudo azulzinho, então, uma prevalência de obesidade não tão alta. A gente vê o norte da África, aí o pior, com os graus de vermelho, então, países que não são tão desenvolvidos. Isso são em crianças de 2 a 19 anos. O gráfico de cima são os meninos e o gráfico de baixo são as meninas. E a gente vê aí o nosso Estados Unidos, que a gente vê sempre, que a gente chama atenção, um alto grau de obesidade. E quando a gente vê no Brasil, a gente vê aí, parece uma porcentagem não tem um alto. Nós ainda estamos no azulzinho. Apesar dos dados mostrarem que a gente está crescendo, a gente ainda está no azulzinho. Então, a gente vê tanto nos meninos, nos meninos mais que nas meninas, nas meninas mais que nos meninos, desculpe, mas em todo o mundo uma prevalência aumentando da obesidade. Quando a gente pega só os Estados Unidos, o que a gente vê que são os dados interessantes, que eu acho, é que aqui até o percentil 95, que a gente chama de sobrepeso obeso, a gente vê que a partir do ano 2000, mais ou menos, ele vem mantendo a prevalência. Ele subiu e depois ele chega em 30% e mantém. Os acima de 95 também, mas olha os mais altos. Olha lá, o percentil 140% acima do 95 ou 120% acima do percentil 95. Ele aumenta muito. Ele passa nos anos 2000 de 0,9 para 2,1. É duas vezes mais, de 3,8 para 5,8. Então, o que está acontecendo? Os americanos estão conseguindo manter a prevalência de obesidade, só que quem está gordo está realmente mais gordo. Então, esse provavelmente é aquele que já tem uma lesão, que as leptinas lesaram lá o sistema hipotálamo, e que é discutido hoje em dia se isso vai reverter ou não vai reverter. O que nós vamos fazer? Então, a gente vem mantendo. Em termos de Brasil, os termos do IBGE, essas são crianças de 5 a 9 anos, o que a gente vê lá, o primeiro, é déficit de altura. Então, eles separem meninos e meninas, o déficit de altura, o déficit de peso, o excesso de peso e a obesidade. E o que a gente vê? Que a proporção que um cai, o outro aumenta de uma proporção maior. Então, nós convivemos hoje no Brasil com os dois, com a desnutrição, que vem diminuindo, mas ainda mantendo uma baixa estatura, que isso é discutido. Então, assim, eu vou mostrar um outro trabalho interessante, que fala que a gente ainda mantém uma baixa estatura, a gente ainda tem heranças importantes para a desnutrição e um excesso de peso, tanto no feminino quanto no masculino. Esse é o mesmo dado com 10 a 19 anos, que a gente vê o mesmo padrão, diminuindo a desnutrição e aumentando a obesidade. E nesses dois gráficos, eu não consegui o dado do IBGE de agora, de 2012, 2013, que sobe esse mesmo padrão. Mas eu fiquei uma tarde no site do IBGE e eu não achei. O que eu achei foi esse aqui, que é o de adultos. Então, do dado aí, esse verdinho é 2013, então a gente vê que em adultos a gente já tem 60% com excesso de peso, mais ou menos, e obesidade em termos de 25% a 17%. Então, assim, é um problema que a gente não pode deixar, assim, totalmente isolado. E lembrar, gente, que apesar de tudo isso, todo mundo falar que ela traz doença, nossa qualidade de vida, toda vez a gente vai melhorando. Se a gente compara pessoas de 30 anos hoje com 30 anos atrás, com 30 anos, a gente acha que os de 30 hoje estão melhores, os de 50 e assim por diante. Então, a gente está piorando, mas a gente ainda vê melhora na qualidade de vida. E esse estudo também é do Lancet, de agora, de 2005, e ele fala, principalmente nos países em desenvolvimento, o que a gente está vivendo? Nós passamos do estado de desnutrição para um estado de sobrepeso sem passar pelo eutrofismo. Então, assim, esse baixa estatura leva mais fácil a ter o sobrepeso. Então, é outra coisa que a gente não pode esquecer. Então, isso é tudo isso que foi dito aqui em relação à alimentação. Gente, vamos parar e rever o que é isso que nós estamos trocando de distúrbio nutricional. E o que nós vamos fazer para isso. E aqui é só um dado que eu trago de alimentação, um pouco para a gente ficar preocupada com a indústria farmacêutica, indústria comercial, não farmacêutica, desculpe, de alimentos, mas também com as nutricionistas, que elas falam que a gente não pode, às vezes, orientar uma dieta porque ela é muito cara, porque o produto alimentar é muito caro. Mas o que a gente vê? Esses dados são americanos, e o que os americanos falam? Que os americanos, hoje, as crianças estão, em média, 5 quilos maior do que elas estavam há 30 anos atrás. E que, para você ganhar esse peso, você consome, em média, 200 calorias. Porque o ganho de peso não é assim, comi um dia e engordei. O ganho de peso é gradual, o que eles estão falando. É um pouquinho todo dia. Nós temos uma nutricionista que brinca, se você comer a mais uma paçoquinha todo dia, quantos quilos a gente ganha no ano? O que ela fala? 10 quilos no ano. Então, se você comer além do que você está acostumado e do que você gasta, uma paçoquinha por dia, no final de um ano você tem por volta disso. Se um dia você não comer, no outro dia você comer dois, a gente vai chegando a essa conclusão. Então, é um ganho diário. Por isso que eles fazem esse cálculo aqui diário. Que, em média, o paciente obeso, ele ganha 200 calorias por dia a mais. Se ele tem, para isso, ele consome, em média, 1,12 dólares a mais por dia. Se você tem quantas crianças a mais? 50 milhões de crianças, no ano, a indústria vende 20 bilhões a mais de dólares. Se elas continuarem obesas, quando adulto, você vai ter um ganho de 60 bilhões. Então, isso a gente viu nos nossos pacientes. Gente, orientar para perder peso, todo mundo que perdeu peso diminuiu o custo de supermercado. Não é isso que impede a gente de orientar uma alimentação mais saudável. Ah, eu não posso, é isso. Não é o custo. Esse trabalho ajuda a gente a falar isso. E outra coisa que a gente tem, esse outro dado brasileiro aí, o que a gente vê também, é que a hora que, às vezes, a gente consegue ganhar um pouquinho a mais de dinheiro, que é uma coisa super boa, aonde a gente vai consumir esse dinheiro. Então, aqui eu não pus, mas a propaganda também aumenta muito nessa fase. A hora que se sabe que nós estamos com mais dinheiro, a propaganda dos refrigerantes aumenta, e a gente vê um aumento... Opa, anual do... Opa, nele. No brasileiro, de 6% na venda de refrigerante. Então, a gente precisa dessa, saber aonde a gente vai pôr o nosso dinheiro, que nunca é muito, mas ele tem que ser bem aproveitado. E daí, essa evolução que a gente vê aí, que tem em vários locais, várias coisas, será que é isso que a gente quer para a gente? Vamos repensar aí um pouquinho. E por que tem toda essa mudança? Eu acho que, se fosse fácil de saber, a gente já teria uma resposta e já teria uma solução. Na verdade, a gente não tem. A gente tem teorias muito discutidas, cada um, às vezes, puxa um pouco alguns, os nutricionistas para alimentação, os educadores físicos para atividade física, os psicólogos para a parte de orientação, mas eu acho assim, é muito mais complexo do que a gente pensa. E o que a gente sabe também é que, nesses últimos 50 anos, com essa evolução, nós conseguimos descobrir muito mais sobre a fisiopatologia disso tudo. Então, a gente está entendendo muito melhor o que está acontecendo. Nós só não estamos conseguindo colocar em prática como a gente vai resolver isso. E, no meu entendimento, a gente ainda tem muito para discutir. que o ser humano se adapta muito fácil e ele não é estático. Então, o que você come hoje, você metaboliza de um jeito. Se você comer amanhã, você metaboliza de outro jeito. O mesmo alimento. Então, ele varia, às vezes, no mesmo dia, às vezes, de dias diferentes, na mesma pessoa. Imagine quando a gente vê nessa mixigenação que a gente tem de todas as pessoas. Então, o metabolismo é muito mais dinâmico do que a gente pensa. E por isso que a gente não consegue achar isso. E a continha deixa a gente mais louca ainda e a gente não consegue resolver. Então, esse aqui, slide, é para dizer que a gente tem a criança como centro. Isso já foi falado aqui várias vezes. Então, tem a criança, mas não é só ela. Ela tem a herança genética, ela tem o padrão alimentar dela, o padrão de atividade física dela. Depois, ela tem o padrão da família. A gente vê dois irmãos, um que gosta de fazer exercício, outro que não gosta de fazer exercício. Um que gosta de comer. Em geral, às vezes, eles fazem até por birra. Um que gosta de comer salada, outro que gosta de comer um pouquinho mais de doce, ou que o meu irmão gosta, eu não vou gostar. Então, são coisas que a gente vê aí no dia a dia. Então, tem a pessoa, tem a família, tem a escola e tem a comunidade. Daí o padrão alimentar de atividade física e o genético de tudo isso. E aí, a curva, que a doutora Ângela já mostrou, a curva do IMC, que é assim, uma dos... Eu acho que a gente precisa colocar um pouquinho isso, é porque tem se discutido muito para a prevenção o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce não é achar o paciente lá em cima, é achar o paciente que tem o percentil 50 como o percentil esperado para ele e, de repente, ele muda para o 75, 85. Ele estava indo no percentil e em dois, três meses ele muda. Em seis meses, um ano, ele muda de percentil. Esse paciente, teoricamente, ele não tem obesidade, ele não tem sobrepeso, mas ele está mudando o padrão que ele vinha vindo antes. O que está acontecendo? Então, a hora que você vê isso no longitudinal, você consegue fazer uma avaliação precoce. A hora que você põe o dado isolado, às vezes você até se perde. Então, lembrar que nós somos dinâmicos. Se você tiver essa medida longitudinalmente, você vai conseguir um diagnóstico antes. Isso eu estou falando porque a gente só reverte reverte aqueles que a gente conseguiu pegar no começo. Aqueles que chegam lá em cima, já está provado que a gente não consegue fazer nada. Então, na prevenção, tentar sempre fazer esse longitudinal. Outra coisa que a gente pede sempre é a cintura, a medida da cintura. Todo mundo sabe que a medida, quanto mais gordura abdominal a gente tem, mais relação com algumas doenças. Qual é a medida da cintura ideal para cada criança? Ninguém sabe. Existem gráficos de referência em vários países, mas os gráficos de referência mudam com a etnia. A cintura, muito mais do que o peso e a estatura, estão relacionados com a etnia. Então, são difíceis comparar brasileiros com americanos, com ingleses, com outras populações. Então, eu acho que para quem trabalha com adolescente, dá para usar o padrão de adulto. Porque a hora que você colocar isso, você vai ver que várias crianças ou adolescentes estão com uma cintura acima dessa. Então, a gente usa na mulher 80 e nos homens 95. Quando você pega um menininho de 9 anos com 80 quilos, com certeza ele tem uma cintura acima disso. Outra coisa que a gente fala, eu não sei se a nefrologista vai falar, mas assim, pediatra não gosta de pressão arterial. A gente não sabe medir, a gente não tem manguito, a gente nunca acha o ideal, a gente não acha nada. A Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda uma medida para toda criança a partir de 3 anos. E principalmente se ela estiver acima do peso, eu acho que a gente precisa ficar preocupada. No nosso ambulatório, onde a gente mais vê é hipertensão arterial. E tem vários trabalhos que falam que a gente não sabe, que pediatra não sabe lidar com pressão arterial. Então, é uma coisa que a gente não sabe, não está no nosso conhecimento, não faz parte da pediatria. Mas a gente precisa, pelo menos, medir. Se a gente achar que está alterada, a gente precisa pedir avaliação. E sempre começar aí das orientações que todo mundo pode fazer, que eu posso perguntar para todo mundo aqui na alimentação, quando você falar disso, o que nós precisamos fazer? Tirar o sal. Todo mundo sabe, todo mundo consegue fazer isso de uma forma menos simples, para a gente medir da próxima vez e já ver que ela está normal e não precisar fazer mais nada. Outra coisa que a gente pede muito é para avaliar o desenvolvimento puberal. Principalmente por quê? Porque as crianças que chegam com a gente, às vezes, chegam com o diagnóstico de algumas síndromes genéticas. E as síndromes genéticas, em geral, cursam com hipogonadismo. Então, avaliando o desenvolvimento puberal, a gente vai conseguir ter uma noção melhor se tem algum problema associado ou não. Na grande maioria das vezes, eu diria para você que nós não vamos ter. O que a gente tem nas crianças acima do peso é uma puberdade precoce. Eles tendem as meninas a menstruarem mais cedo, os meninos a crescerem antes, a pararem de crescer até às vezes antes. Então, a gente vê um maturador precoce, não o hipogonadismo. Mas ele ajuda para algumas crianças com dificuldade. Então, tem o masculino e o feminino. Outra coisa que a gente tem muito também, eu não sei quem trabalha com criança, que vê essa, que os pacientes chegam para a gente, nossa, mas eu lavo, 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 e esse escuro do pescoço não sai. Para quem não sabe, isso é acantose nígricas, é uma alteração na pele, que está relacionada à resistência insulínica. Então, não adianta lavar. Na verdade, você tem uma chance maior de virar um diabético tipo 2 a partir do momento que você tem isso. Então, procurar isso no paciente, ver, demora um minuto e a gente pode ter alguma outra relação com alguma coisa. É muito comum, o mais comum é occipital, mas às vezes a gente vê axilar, pode ver inguinal. Ontem nós vimos num menino que tinha até inframamário. E daí, o que a gente vê? Quando você parte de um princípio de que tem uma criança obesa, qual vai ser? A maioria delas vai ter velocidade de crescimento normal e desenvolvimento normal. Nessa criança, o que a gente está pedindo? Aquela que está lá em cima, no percentil lá em cima. A gente tem que afastar alguns problemas. Aquela que está indo bem, sempre foi lá, não adianta você ficar revigorando que isso vai ter algum problema. Não, ela já instalou. O que a gente sabe é que, assim, aumenta o IMC, não só passamos a estudar isso por causa do aumento do IMC, aumenta o IMC, aumentam esses níveis. Não necessariamente níveis patológicos, mas você sabe que tem alguma alteração. E, às vezes, você precisa desse dado para falar para a mãe. É com isso que ela liga que ela precisa fazer alguma coisa. Se você fala para ela, os exames estão normais, ela, às vezes, fica super tranquila e acha que o paciente não tem problema nenhum. Então, aquilo, às vezes, liga o conceito delas que elas precisam mudar o hábito alimentar e que elas precisam mudar o hábito de atividade física. As outras alterações são muito raras e sempre pensar em velocidade de crescimento. Algumas doenças que podem dar, que são raras, alterações, outras que eu acho que não vale a pena falar. Ah, só da medicação. Os nossos pacientes, hoje, eu brinco que eles estão tomando muita medicação. Tanto que entrou também na anamnese do pediatra lá, medicações. A gente não perguntava isso. Criança não tomava remédio. Hoje eles tomam. E prescreve-se muita medicação. E uma dessas medicações que a gente sabe é o corticoide. Então, a gente vê muito corticoide sendo usado por cinco dias, uma vez por ano, várias coisas. O que isso vem trazer para nós? Provavelmente algumas sequelas. Então, sempre vê o que o paciente está tomando para a gente ver se, às vezes, a gente consegue diminuir essa medicação, que essa medicação também pode interferir no apetite, no paladar, no ganho de peso, na diminuição da atividade física e uma série de outras coisas. Então, assim, checar isso. Às vezes, como pediatra, a gente esquece. Os antihistamínicos, que hoje em dia não tem mais ação. Uma série de outras coisas que a gente sabe que está sendo usado cada vez mais. E daí, o que que, na verdade, quando você for ler, o que que a obesidade traz, traz tudo. Se você pensar assim, o obeso vai ter tudo. Na verdade, ele aumenta o número de doenças, isso já está comprovado. Tem estudos falando que quando você está acima do percentil 97 da curva, sua chance de ter uma alteração metabólica já é por volta de 50%. Não é, assim, totalmente desprezível. Não que você vai precisar tratar nem nada. Mas você tem que, para tentar melhorar isso, você vai ter que readequar a sua vida. Senão, a sua chance de doença ir mais para frente, de piora, da qualidade de vida é muito maior. Das doenças, então, só lembrar para vocês que o que eles falam que é a mais frequente são as psicológicas. Eu não sei se é só no nosso ambulatório ou se é na população geral. Eu vejo só os obesos. A gente faz, como primeira consulta, uma palestra. Então, a gente explica um pouco o que é estar acima do peso, situa eles no mundo, a nutricionista fala, educador físico, psicólogo. E a gente pergunta para eles e para as mães. Quem de vocês aqui é ansioso? 100% levanta a mão. Eu não sei se a gente fizer isso para uma plateia normal, nós também vamos ter 100% de ansiedade. Mas nós temos para eles a mãe e a criança. É 100% de ansiedade. E eles não conseguem reverter para a gente, em palavra, o que é a ansiedade. A ansiedade, ele quer só comer, elas não conseguem colocar isso. Era uma preocupação. Eu não sei aqui quem trabalha mais de 30 anos, como nós, a gente não tinha isso na pediatria. Tanto trabalhar com essa ansiedade como a gente tem hoje. Depois aumenta as doenças pulmonares, a asma está relacionada, alteração gastrointestinal, músculo esquelético, dor, dor articular. Lembrar que o paciente que está acima do peso, ele está fazendo sempre um trabalho com uma musculação aumentada. Ele está carregando sempre um peso a mais. Então, ele está sempre mais cansado. Qualquer coisa que ele faça, ele gasta mais energia também. Porque ele faz... Quem já foi na academia sabe que a gente aumenta o peso do aparelho, a gente acaba fazendo mais esforço. Então, ele está sempre tendo um gasto maior. E aí, o que todo mundo tem medo, o que a gente fala sempre, são os problemas cardiovasculares, hipertensão, dislipidemia e os problemas endócrinos, o diabetes tipo 2. Que essa associação, na verdade, ele tenta se explicar aí na fisiopatologia que o tecido gorduroso já tinha sido descrito como o produtor da leptina que ia alterar o hipotálamo, alterando o centro dessa ansiedade. Hoje, o tecido gorduroso, ele tem mais funções. Ele produz aí ácidos graxos livres, que vão atuar, aumentar a produção de glicose, alterar o pâncreas, produzir mais insulina. E, a partir do momento que ele não dá mais tempo, chance de virar um diabetes tipo 2. Tudo isso também tem alteração na hipertensão arterial e no próprio metabolismo da musculatura, liberando mais triglicérides. Então, isso é o que a gente achava que ia levar àquilo que vocês já ouviram falar de síndrome metabólica. E hoje, associado a esse padrão, descobriu-se mais um fator do tecido gorduroso, que é ele funcionar como um tecido inflamatório também. Então, o obeso, ele mantém um baixo grau de doença inflamatória crônica, como se ele estivesse o tempo inteiro num processo inflamatório. Que também vai piorar a hipertensão, que também vai piorar todos esses outros fatores. Então, assim, só corroborando, a partir do momento que você aumenta o peso, você altera os adipostos e aumenta o seu processo inflamatório. E, em relação à microbiota, que também está muito falado hoje, a partir do momento que você aumenta o peso, você muda, você aumenta a produção de lipopolisacárides, que altera a absorção e vai levar a mais um processo inflamatório ainda. Então, tem várias coisas. Então, o tecido gorduroso, a leptina altera o sistema, o hipotálamo, a insulina, a glicose, os ácidos graxilis alterando outras coisas e mais o padrão inflamatório. Então, provavelmente, vai se descrever mais coisas ainda como esse padrão, que pode ter que ser adaptativo para a gente continuar a nossa vida. Falando rapidamente de síndrome metabólica, que, na verdade, não é para vocês usarem, a gente não usa esse conceito, a gente não gosta, mas tudo que você for ler de obesidade e complicação, você vai ouvir falar de síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um conceito que foi feito em adulto e que daí começa em adulto e eles adaptam para a criança. E essas adaptações têm uma série de erros. Então, uma série de erros, não. Uma série de adaptações que a gente, vamos dizer, que são difíceis de ser aceitas. E uma delas é que eles dão um número exato. Então, você entra aí, eles associam sempre quatro problemas, a obesidade, o metabolismo da glicose, a dislipidemia e a hipertensão arterial. Você precisa ter três desses para eles considerarem uma síndrome metabólica. Alguns precisam começar com a obesidade e ter os outros três, outros não precisam. Mas, em geral, a gente tem mais de 40 conceitos de síndrome metabólica. Então, assim, quando você for usar, eles usam sempre esses quatro. Um adapta do outro que adapta do um. Lembrar sempre que isso apareceu em criança com aumento da obesidade. Se não tivesse aparecido aquele aumento, isso aqui provavelmente nunca teria aparecido. E, em adulto, vocês têm o adulto que é obeso e que tem síndrome metabólica e o adulto que não é obeso e que também tem síndrome metabólica. Teoricamente, isso em criança é mínimo. Quando você põe chance de risco metabólica na população infantil, ela é menos de 0,1%. Então, isso aparece naquele que está acima do percentil 97. Esse aqui, o conceito de síndrome metabólica da... Esse é o Diabetes Federation, do pessoal que trabalha com diabetes, é o único que adapta para a criança. Os outros são todos de adulto, nenhum é em criança. Esse que adapta para a criança, ele fala que, acima de 16 anos, você usa os mesmos parâmetros de adulto. Teoricamente, o obeso, acima de 16 anos, é igual ao adulto. E o que discute-se muito é os valores que eles dão. 150 e 149, é pior ou melhor que 150? E 151, é melhor ou pior? É praticamente igual, não muda nada. Então, quando você usa esses parâmetros isolados, você tem complicação. De 10 a 16 anos, você usa praticamente a mesma coisa. E o que ele fala? Que abaixo de 10 anos, gente, não é para fazer diagnóstico de síndrome metabólica. Pensem naquilo que a gente falou, no coletivo, na mãe, no pai, no antecedente, na família, tudo isso. Não fiquem preocupados em fazer esse diagnóstico. E outra coisa que eu acho que a gente que trabalha no ambulatório de obesidade, que chegam todos com acima de 97, para a gente conseguir manter esse ambulatório funcionando, a gente precisa saber qual é o nosso objetivo, o que nós estamos fazendo aqui. Porque se a gente for falar, a doutora Ângela brinca comigo, que é o ambulatório de ganhar peso. Que é uma idade que não é para ganhar, eles ganham 2, 3 quilos em mais de um mês. E daí a gente orienta com o nutricionista, com o preparador físico, com o psicólogo, com o exame, com uma série de coisas, e eles voltam maior. Então, nós e a nossa... Os nossos resultados são iguais os do mundo, tá? Então, todo mundo é a mesma coisa. O que a gente vai fazer? E a gente precisa melhorar a qualidade de vida dessas crianças. A partir do momento que a gente acha que a gente está melhorando, isso, eu acho que a gente está tendo algum resultado. Ontem nós vimos uma mãe que o menininho tem um IMC, acho que é de 45, 50, que acompanha com a gente há 3 anos, e agora há 3 meses ele começou estabelecendo o peso. Ele tem agora 10 anos, está com uma hipertensão, com algumas complicações já. E a mãe perdeu 14 quilos. E ela aprendeu que ela precisa falar as coisas dela. Então, ontem ela chegou contando os problemas que ela estava sentindo. O menino mesmo ainda não mudou nada, nem sei se ele vai mudar. Mas a gente está mudando um pensamento, eu acho, de alguém. É isso que leva a gente a continuar. Porque se for em termos de peso, nós não íamos fazer, a gente ia parar já. Então, a gente acredita que a gente tem alguma função. E tem um outro menininho que é muito interessante também, que isso já faz um certo tempo, que ele morava em uma chacra e que tinha uns patrões que vinham durante o fim de semana. E daí o que a mãe achava que era o bacana? Era ter a vida igual dos patrões, dentro do videogame, tomando Coca-Cola, e eu comendo os salgadinhos e as outras coisas. Então, ela falava assim, mas eu tenho que deixar ele brincar para fora? Eu não tenho que pôr ele na televisão? Eu tenho que dar as coisas que nós temos aqui plantadas? Então, assim, e a partir do momento que a gente consegue, que ela entende isso, ele volta e esse molequinho voltou a praticamente os níveis de normalidade. Então, foram coisas assim que é o que a gente acredita, senão a gente para de trabalhar. Porque a literatura é isso. Quando a gente pega os pacientes lá em cima, a resposta é zero. Com atividade física, com nutrição, associação de nutrição com alimentação e com medicação. Então, a gente não tem resposta. A perda de peso, isso a professora também já falou, que depois de um certo tempo, a gente inverte todos os nossos hormônios. Então, o que a gente acha, o nosso organismo acredita? Que a gente está sempre com fome. Então, aqui mostra os hormônios que a gente tem, o problema da saciedade. E só para acabar, gente, se a gente não prevenir diagnóstico precoce, melhorar a alimentação dos pais, das mães, das avós, da sociedade, eu acho que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Gente, obrigada.